O mercado de seguro é incipiente, é um mercado ainda em franco desenvolvimento no Brasil. A gente está buscando ter mais espaço, está ocupando o espaço que a gente entende necessário para o seguro. Pela função social do seguro, exatamente. Um congresso como esse traz a discussão, temas que precisam ser esclarecidos, debatidos e conhecidos, que muitas vezes são desconhecidos de profissionais que atuam no mercado, mas que atuam para um ramo do seguro, não atuam para outro e acabam tendo contato aqui nessa mesa de discussão, nesse fórum, onde a gente vai passear por todos os ramos do seguro, saúde, transporte, ramos elementares, automóveis. E é fundamental que para promover não só o seguro, mas como o direito do seguro, que é praticamente uma disciplina que só quem atua no mercado conhece, se você não tiver um evento como esse, a gente nunca vai ter a amplitude que a gente deseja ter. Em termos de formação de profissionais, de disseminação de cultura, de conhecimento, e acima de tudo, do direito do seguro, que é o que a gente busca aqui. Trazer essa doutrina para uma mesa de debate, para que a coisa fique mais clara, para que o entendimento seja amplo e restrito para o mercado, que muitas das vezes tem gente que só atua numa coisa e não conhece outra. Acho que é isso, é bem importante, não só para a formação de profissionais, mas para a divulgação do mercado seguro como um todo, para a gente marcar nossa presença aqui no mundo jurídico.